Conversa com o meu povo, semana de preparação para o Natal, que muitas pessoas chamam de Semana Santa do Natal. Eu me proponho também hoje em fazer com você um pouco de meditação. Quero ajudar para que a nossa vida se torne mais serena durante esses dias, preparando-nos para o Natal do Senhor. No meio da correria desta semana, eu proponho que conosco, com a nossa TV Nazaré, você também tenha este momento de parada, de reflexão. Eu quero sugerir de novo que durante esses dias, você leia o capítulo primeiro do Evangelho de São Lucas, e depois, no domingo, dia de Natal, que você acolha bem a proclamação da Palavra de Deus na igreja, e que na sua casa também leia o episódio do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, como ele é narrado no Evangelho de São Lucas. Na preparação para os acontecimentos do Natal, durante esta semana, quem nos faz de madrinha, quem se faz de madrinha para nós, é Nossa Senhora. E nós passeamos com Maria por todos os acontecimentos. O anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, depois, a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel, o nascimento de João Batista, o Cântico de Zacarias, e depois, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. No meio de tudo isso, quando a Virgem Maria vai à casa de Isabel, é saudada como pessoa feliz por ter acreditado, e de repente, vem do fundo do coração de Nossa Senhora, um canto repleto de conhecimento da Sagrada Escritura, que expressa o quanto aquele coração, aquela alma, tinha sido formada na esperança de séculos e séculos, gerações que aguardavam a chegada do Messias. Ninguém mais como Nossa Senhora, consegue abrir-nos o coração para estarmos devidamente preparados e assim possamos acolher o Cristo Salvador e, para tanto, nós clamamos Vem, Senhor Jesus, vem! Eu procurei um texto que faz parte da oração da Igreja no dia de hoje. É de São Beda Venerável, um presbítero, do século VIII da Igreja. Ele faz um pequeno, mas precioso comentário ao Magnífico de Nossa Senhora. E Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e exulta meu Espírito em Deus, meu Salvador. O Senhor, diz ela, elevou-me por um dom tão grande e inaudito que nenhuma palavra o pode descrever e mesmo no íntimo do coração é difícil compreendê-lo. Por isso, dedico todas as forças de meu ser ao louvor e a ação de graças, contemplando a grandeza daquele que é eterno e ofereço com alegria a minha vida tudo o que sinto e penso porque meu Espírito rejubila pela divindade eterna de Jesus o Salvador que concebi e é gerado em meu seio. O poderoso fez em mim maravilhas Santo é seu nome Essas palavras se relacionam com o início do cântico que diz a minha alma engrandece o Senhor De fato, só a alma em quem o Senhor se dignou fazer maravilhas pode engrandecê-lo e louvá-lo dignamente e dizer, exortando os que compartilham seus desejos e aspirações Com a palavra do salmista Comigo engrandecei ao Senhor Deus exaltemos todos juntos o seu nome Quem conhece o Senhor e é negligente em proclamar sua grandeza e santificar o seu nome será considerado o menor no reino dos céus Diz-se que o Santo é o seu nome porque pelo seu poder ilimitado transcende toda criatura e está infinitamente separado de todas as coisas criadas Mais adiante diz Nossa Senhora Acolhe Israel seu servidor fiel ao seu amor Israel é com razão denominado servidor do Senhor porque sendo obediente e humilde foi por ele acolhido para ser salvo como diz o profeta Oséias Quando Israel era criança eu já o amava Aquele que recusa humilhar-se não pode certamente ser salvo nem dizer com o profeta quem me protege e me ampara meu Deus é o Senhor quem sustenta a minha vida Mas quem se fizer humilde como uma criança Esse é o maior no reino dos céus A Virgem Maria tem consciência dessas realidades Continua esse texto maravilhoso Como havia prometido a nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Trata-se da descendência de Abraão segundo o Espírito e não segundo a carne Isto é não apenas dos filhos segundo a natureza mas de todos que seguiram o exemplo da sua fé fossem eles circuncidados ou incircuncisos Pois o próprio Abraão ainda incircunciso acreditou e isso lhe foi contado como justiça A vinda do Salvador foi portanto prometida a Abraão e a seus filhos para sempre isto é aos filhos da promessa dos quais se diz sendo de Cristo sois então descendência de Abraão herdeiro segundo a promessa É com razão que antes do nascimento do Senhor e de João suas mães profetizam para que tendo o pecado começado pela mulher os bens comecem igualmente por ela e se foi pela sedução de uma só mulher que a morte foi introduzida no mundo agora é pela profecia de duas mulheres que se anuncia ao mundo a salvação caríssimo irmão caríssima irmã rezemos juntos acompanhados por Nossa Senhora eu tomo a série de antífonas da igreja que são rezadas nesses dias ao final do dia Nossa Senhora Nossa Senhora do Ó Nossa Senhora do Óvinde Nossa Senhora da Expectativa e temos uma paróquia na Arco de Ossésia em Mosqueiro que se chama Paróquia de Nossa Senhora do Ó a cada dia do dia 17 até amanhã a igreja vai sempre repetir como se fosse uma ladainha e eu quis tomar para você e com você essas expressões como se fosse uma ladainha e peço a você que reze comigo pedindo a vinda do Salvador ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins do Universo e com força e suavidade governais o mundo inteiro ó vim de ensinar-nos o caminho da prudência ó Adonai guia da casa de Israel que aparecestes a Moisés na sarça ardente e lhe destes vossa lei sobre o Sinai vim de salvar-nos com vosso braço poderoso ó raiz de Jessé ó estandarte levantado em sinal para as nações ante vós se calarão os reis da terra e as nações implorarão misericórdia vim de salvar-nos libertai-nos sem demora ó chave de Davi cetro da casa de Israel que abris e ninguém fecha que fechais e ninguém abre vim de logo libertai o homem prisioneiro que nas trevas e na sombra da morte está sentado ó sol nascente justiceiro resplendor da luz eterna ó vinde e iluminai os que jazem entre as trevas e na sombra do pecado e da morte estão sentados ó rei das nações desejado dos povos ó pedra angular que os opostos unis ó vinde e salvai este homem tão frágil que um dia criastes do barro da terra ó Emmanuel Deus conosco nosso rei legislador esperança das nações e dos povos salvador vinde enfim para salvarmos ó Senhor e nosso Deus é assim que a igreja reza nesses dias permaneça conosco porque depois desta meditação nós conversaremos mais um pouco respondendo as perguntas que as pessoas nos mandam até daqui a pouco conversa com meu povo aqui estamos para continuar o nosso diálogo as perguntas que as pessoas nos mandam e que servem para esta catequese muito viva que podemos fazer conversando juntos eu procuro aprender junto com você e nós caminhamos neste conhecimento cada vez maior da vida da igreja Sandra Martins Capela de Fátima pergunta assim o que é ser um católico conservador moderado e liberal pois falaram muito isso quando o Papa Bento XVI foi nomeado muito obrigado Sandra pela sua pergunta muitas vezes a gente quer colocar uma uma tarja ou uma identificação numa pessoa conservador porque aquela pessoa quer guardar aqueles valores parece mais antiga pessoa moderada que é mais ou menos equilibra liberal é aquele que pode tudo eu quero dizer uma coisa que é muito clara hoje também para pessoas fora da igreja provavelmente Bento XVI deve ser ou a mais ou uma das mais prodigiosas inteligências que existem no mundo hoje Deus preparou o então cardeal Ratzinger para ser o Papa do nosso tempo objetividade clareza profundidade liberdade amor às pessoas esse é o Papa Bento XVI os títulos se é conservador se é liberal se é progressista eu os considero muito injustos é mais ou menos como uma família aí tem várias características nos filhos e uma mãe ou um pai diz assim para mim seu bispo os dedos da mão não são iguais é verdade você encontrará uma pessoa que gosta de estar aqui nesse meio como eu estou de comunicação outros tem dificuldade você encontrará uma pessoa que tem uma capacidade para trabalhos muito práticos outra pessoa não tem essa capacidade eu acho que uma família existem vários dons várias capacidades e um dom precioso que foi dado ao Papa Bento XVI a sua inteligência a sua capacidade teológica a sua formação de altíssimo nível e ele está pondo a disposição da igreja toda essa riqueza bendito seja Deus e demos graças a ele por nós sermos católicos fervorosos outra pergunta vem de Graça Gonçalves da paróquia de Santa Terezinha do Jurunas diz a Graça escuto muito dizer nos dias de hoje o termo leigo consagrado que quer dizer isso Sandra ou Graça desculpe Graça você faz uma pergunta que ajuda também no sentido de consagração de convite a muitas pessoas nós temos pessoas que foram chamadas por Deus para serem sacerdotes então você tem o padre tem o bispo tem o diácono são pessoas que são consagradas através do sacramento da ordem então essas pessoas deixam de ser leigas para serem do clero eu sou um clérigo o padre o diácono semana passada eu fiz a Santa Missa na confraternização dos diáconos permanentes para a nova turma da escola diaconal que começa no ano que vem nós temos 109 candidatos inscritos agora começa o processo de diálogo de entrevistas processo seletivo mas já pensaram se chegarmos a ordenar de uma vez 109 diáconos Deus dá essas graças a nossa arquidiocese de Belém pois bem você tem o religioso a religiosa que não são padres não são ordenados tem religiosos que são também ordenados são pessoas leicas batizadas mas no estado de consagração através dos votos fazem parte de uma instituição uma congregação uma ordem religiosa você pode ter leigos e leigas que fazem uma forma de entrega de dedicação a Deus nos chamados institutos seculares tem os quatro institutos seculares presentes aqui na arquidiocese de Belém você nem sabe a pessoa que participa porque eles guardam zelosamente não são identificadas como grupo mas são pessoas que se consagrar a Deus e que tem votos de pobreza de castidade de obediência e vivem no meio do trabalho e ninguém fica sabendo eles nem podem se identificar você tem pessoas quando um leigo ou uma leiga quer se consagrar a Deus pondo-se à disposição da igreja então existe por exemplo uma fórmula de consagração virginal lindíssima eu desejo que aqui em Belém nasça a ordem das virgens de pessoas que não são de congregação religiosa mas pessoas que se consagram ao Senhor para o serviço da boa nova do evangelho esse é o desejo da nossa igreja que nós cheguemos a isso então são pessoas que continuam no seu trabalho pessoas que fazem uma consagração a Deus para dedicar-se e o vínculo da maior parte dos leigos consagrados é o vínculo com a diocese e com o bispo nós temos uma outra forma de dedicação a Deus que são as comunidades de vida e de aliança o Espírito Santo é muito criativo para cada época ele suscita uma coisa suscita por exemplo vocações missionárias gente que quer ir para o outro lado do mundo para trabalhar suscita nosso bispo João Teodoro meu bispo auxiliar ele veio do Cabo Verde e 17 anos de missionário na prelasia de Tefé depois terminou seu tempo foi provincial dos padres espiritanos depois pediu um tempo sabático um tempo para estudo durou muito pouco tempo porque logo depois ele foi chamado para ser bispo mas é um espírito missionário é uma forma de se dedicar a Deus de se consagrar a nosso Senhor são várias formas que existem na igreja espero tê-la esclarecido graça para saber como essas coisas funcionam na igreja agora é graça mas é graça Gonçalves da paróquia São Sebastião na Bíblia protestante além de existirem menos livros mudam também os textos pergunto porque sei que existem várias passagens da Bíblia que falam da mãe de Deus que a mãe de Deus é Maria e os evangélicos negam isso por que será? bom graça Magalhães essa história às vezes dá muita polêmica nossa senhora não não compete com Jesus Jesus é único ele é o salvador do mundo Maria é uma criatura que foi salva foi preservada de toda mancha do pecado na sua imaculada conceição a concepção de Nossa Senhora foi concepção virginal nós acreditamos que ela manteve essa virginidade antes, durante e depois do parto essa é Nossa Senhora agora os textos uma Bíblia editada com seriedade por exemplo Sociedade Bíblica do Brasil um grupo muito sério edita a Bíblia na qual faltam alguns livros em relação a nossa Bíblia usada na igreja católica e também nas igrejas ortodoxas pois bem mas aquela Bíblia tem algum erro nos textos que ali se encontram não eu muitas vezes utilizo também traduções feitas pelos protestantes para estudo bíblico porque tem várias traduções muito bem feitas para isso portanto é só a gente entender agora faltam livros agora há trechos que alguma parte das igrejas evangélicas quem sabe a maior parte textos que se referem a Virgem Maria não se dá tanta importância é você ouviu graças agora mesmo o comentário a respeito do Magnificat eu já disse em vários locais talvez o comentário mais bonito do Cântico de Nossa Senhora que eu conheço tenha sido um livro precioso escrito por Martinho Lutero aquele que foi o fundador do protestantismo comentando o Magnífica de Nossa Senhora eu penso que todos nós católicos evangélicos ortodoxos todos teríamos muito a ganhar se tivéssemos um carinho cada vez maior com aquela que é a Mãe de Deus que foi escolhida com muito carinho pelo Pai do Céu mais uma pergunta de Olindina Tavares na paróquia Cristo Rei participei de um estudo bíblico e lá o palestrante falou que segundo fatos históricos Jesus morreu mais ou menos com 40 anos como é isso pois sempre soube que ele morreu com 33 anos é o problema dos números na Bíblia os números não são tão importantes Jesus morreu mais ou menos no ano 30 contanto da era cristã mas você vai dizer mas como é que é isso é porque na contagem do tempo na contagem dos anos houve uma um erro depois foi corrigido então existe provavelmente uma diferença na contagem dos anos até quando alguém fica preocupado com o negócio de fim de mundo eu digo olha não se assuste porque provavelmente se fôssemos acertar o calendário nós estamos há mais ou menos sete ou oito anos e portanto não é errado dizer que Jesus morreu com 38 com não sei em torno de 38 anos porque vamos contar mas não está escrito ali também na Bíblia que ele morreu com 33 anos ele teve três anos de ministério daquele ministério público de Jesus mas não se preocupe muito com a questão dos números olendina porque a Bíblia não tem essa preocupação a Bíblia ela é um livro de religião e não um livro de história não é um livro de atas não é uma agenda então ela tem outras preocupações por isso que não precisamos esquentar muito a cabeça com a história dos números desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Tchau